A Agência do Trabalhador de Pato Branco terá esta quinta-feira direcionada ao jovem que gostaria de iniciar no mercado de trabalho em empresas conceituadas e que oferecem boas oportunidades de aprendizado. Fabrício Prez de Mello explica que será realizado um grande processo de recrutamento com entrevistas, palestras e dicas para auxiliar quem está começando. O perfil de idade de 14 a 23 anos, tanto estudante do ensino médio quanto também acadêmicos de algum curso de faculdade, podem vir até a agência. Nós vamos estar com mais de 100 oportunidades. Então nós estamos com seis empresas parceiras que estarão aqui direcionando os nossos jovens e os acadêmicos para o mercado de trabalho. Então tem muita oportunidade. Vai da área de direito, vai da área da administração, contábeis, arquitetura. Então são diversas áreas e também para as partes administrativas para o jovem aprendiz, que a gente sabe que tem uma grande procura no início do ano. Então nós temos uma grande parceria com a Atlas, que na parte da manhã, a partir das 8 horas, nós vamos ter uma palestra para os jovens com orientação para o mercado de trabalho. Que nos dias de hoje isso é fundamental, Beto. A gente vem conversando diretamente com diversos gestores de recursos humanos e eles nos cobram que o município de Pato Branco busque essas parcerias. E assim nós estamos buscando para que a gente possa ajudar os nossos jovens no seu fortalecimento pessoal e profissional.